Eu queria iniciar hoje a reunião da Comissão de Constituição e Justiça saudando o presidente interino da Lege, deputado Jair Bittencourt, que hoje, durante esses próximos 10 dias, é o presidente da Assembleia Legislativa, enquanto o nosso André Siliano é o governador em exercício. Obrigado pela presença da Jair Bittencourt. Parabéns, Jair Bittencourt. Bom dia. Mas está sem. Agora apareceu. Bom dia, presidente. Jair Bittencourt. Pacheco, você falou que o Jair é presidente 10 dias, é isso? É. Não, eu não sei, eu estou perguntando. É 10 dias. Hoje eu sabia que era, mas não sabia que era. Não, são 10 dias. Retornando na próxima quinta. Presidente Márcio Pacheco, lembrando a todos que durante a vigência do presidente Jair Bittencourt só pode servir café orgânico na Assembleia Legislativa. É uma determinação dele. Vamos dar início, então, à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, saudando aqui a presença do deputado Luiz Paulo, deputado Rosenberg Reis, deputada Mônica Francisco, deputado Carlos Mink, e sempre presente atuante, deputada Célia Jordão, já é membro efetiva, praticamente, porque tanto colabora conosco. Antes, porém, eu queria, para dar início, então faço a leitura. Nos termos do artigo 6º do ato da mesa diretora 651 do M20, combinado com o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, convoco os senhores deputados, membros efetivos, titulares e suplentes da Comissão de Constituição e Justiça para a 19ª reunião extraordinária sempre presencial, votação presencial e eletrônica, a ser realizada no dia 10 de novembro de 2021, às 11 horas, na sala 1809 das Comissões, em Difícil Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. O primeiro item da pauta é a deliberação da audiência pública para o projeto de lei complementar nº 41 de 2021, de autoria da deputada Célia Jordão. Conforme foi acordado, o PL foi baixado a indiligência para o INEA no dia 15 de setembro de 2021. Ok. Recebemos uma resposta do INEA agora, foi para o grupo da CCJ, enviado pela nossa assessoria. E nossa intenção aqui é, por orientação do próprio presidente André Siliano, hoje nosso governador interino, que fizéssemos, como já passaram os 30 dias da baixa indiligência, poderíamos pautar a qualquer momento. Antes, porém, faremos, como acordado, uma audiência pública ampla. E a nossa proposta é uma audiência pública na semana do dia 22 a 26. O deputado Luiz Paulo quer... Então, eu quero colocar em votação. Eu quero antes fazer algumas... Também eu. Ok. Eu quero falar também, presidente. Deputado Luiz Paulo, e a outra sugestão é que também participe conosco a Comissão de Assuntos Municipais. É um assunto também, por conta do tema municipalização, trazer o deputado Carlos Maceiro para debater o tema conosco. Deputado Luiz Paulo. Primeiro, senhor presidente. Essa é uma questão eminentemente ambiental. Se tem alguma comissão que devia fazer parte, é a do meio ambiente, porque este é um tema ambiental na sua essência. De assuntos municipais é uma derivação. Primeira questão. A segunda, eu tive a oportunidade de ler esse projeto diversas vezes, e até mesmo discuti-lo com a autora, a deputada Célia Jordão. E, nesse íntere, vieram à tona questões de constitucionalidade que, no meu entendimento, são insuperáveis. insuperáveis, sob o ponto de vista do voto de cada um, mas superável para aquele que quiser votar a favor. Aqui na casa não tem nada que obrigue ninguém a votar da forma X, Y, Z. Mas, na minha concepção, tem questões que são insuperáveis. Nós vamos fazer uma audiência pública, senhor presidente, em cima de um projeto que tem uma sustentação de constitucionalidade que faz com que ele não prossiga. Faz com que ele não prossiga. Então, eu queria dar uma sugestão. Por isso que eu não estou nem discutindo. Estou falando de uma ponderação. Qual é a ponderação que eu faço? E vai depender profundamente da autora. Ela pode acatar ou dizer não. Enfim. Que seria ela apresentar um novo projeto de lei com a ótica que ela está defendendo. e não com a ótica como está aqui exposta, porque, volto a dizer, vai ferir diversos preceitos constitucionais. E faria essa audiência pública sobre um novo projeto de lei, que poderia tentar corrigir os vícios de inconstitucionalidade ou os dilemas que esse projeto traz. A Crescel ainda, que, como o senhor bem sabe, a resposta baixa de inteligência acabou de chegar. Nós não lemos ainda. Foi transmitido agora. Eu não sei nem se já entrou no meu celular. Então, também seria necessário a gente tomar o prévio conhecimento do que o órgão do Estado, do meio ambiente, está pensando sobre essa matéria. Então, eu queria dar essa sugestão. Entendo que a deputada queira uma audiência pública para ela reafirmar a intenção que ela teve quando preparou esse texto. Esse debate já veio a público de forma intensa. Todo mundo de olho nesse debate. Então, eu queria deixar essa sugestão. a vossa excelência. Queria falar também, presidente Márcio Pacheco. Eu vou passar a palavra ao deputado Carlos Mink. Depois, se não tiver mais discussão, passo a autora para o debate. Carlos Mink. Presidente Márcio Pacheco. Primeiro, eu acho razoável as duas... Na verdade, a escola fez três propostas diferentes. Três propostas diferentes. Pelo que eu entendi, como ele está aqui, ele vai concordar. Primeira proposta, ele fez a autora, que reapresente o projeto, tirando... Recording stopped. Recording in progress. De inconstitucionalidade. O segundo que ele fez foi em relação às comissões. As comissões, é óbvio, comissão de meio ambiente. Eu diria também, que eu gostaria, embora eu não seja em comissões permanentes, eu quero dizer que a frente parlamentar ambientalista seguramente se parar presente. E a comissão do Pintra, se ela também vai acompanhar, porque a gente está falando do cumprimento ou não da lei anterior, que é a lei que criou a APA-Tamores. E, então, isso também tem que ser levado em conta. Então, tanto a comissão, a comissão do meio ambiente, que os paus levantou isso, que é óbvio. A frente parlamentar ambientalista participará, e a comissão do Pintra, porque está se discutindo se as defesas ambientais da lei anterior se mantêm ou não com a municipalização. Então, é claro, claro, que é o caso do Pintra, do cumprimento das proteções ambientais, hoje existentes na APA-Tamores e no seu plano diretor. Eu quero adiantar para todos, e que vou depois passar oficialmente a essa comissão, a nossa assessoria fez um levantamento de todo o litoral de Anca, mais de 100 quilômetros de Mangaratipa-Taratipa, e todas as ilhas aparcadas na APA-Tamores. E quais dessas, quais desses quilômetros do litoral e quais dessas ilhas teriam sua proteção reduzida com a municipalização, quais dariam seus critérios do plano diretor para cada um desses espaços do litoral e para cada uma dessas ilhas. Então, digo preliminarmente, que 23 quilômetros do litoral e 78 ilhas iam ter critérios afrouxados, ou seja, muito mais parcelamentos e construções seriam feitos. Isso foi feito sobrepondo os dois sistemas, o sistema de proteção atual e o sistema de proteção da lei orgânica do município para os mesmos espaços. Ou seja, nós teríamos uma redução significativa da proteção. Mas, então, esse é um ponto que eu vou querer difundir. O segundo ponto, então, o primeiro ponto do Luiz Paulo foi a comissão participante. Eu apoio e acrescento outros. O segundo ponto foi a questão da autora reapresentar, que aí, claro, depende da autora. E o terceiro ponto, do Luiz Paulo levantou, eu acho que é uma questão relevante. Ainda que o órgão ambiental tenha respondido fora do prazo, ele respondeu e o presidente Márcio Partido disse que hoje passou também no nível ainda. Então, eu acho que nós deveríamos ter a resposta. como é claro, eu viamos o autor do pedido de baixa inteligência. E sei, não vi ainda essa resposta, mas sei que o órgão ambiental é crítico em relação à proposta. E, pelo que me disse, o presidente da INEA e o secretário Tiago Campoia, eu falei com ambos sobre o assunto, eles sim estariam de acordo com o partilhar, com o partilhar, com o fato de partilharem com o município, a municipalização da gestão, que é uma coisa que a deputada Célia Jordão, com razão, levanta. Tem pouca gente no INEA. Então, o município quer ajudar a proteção. Eu acho que o trabalho, eu falei com a deputada Célia Jordão, e sou apoiante desta ideia. Mas não de afrouxar os critérios. Então, acho que o meio termo seria maior a participação do município no controle, mas não ter o atual critério de proteção. Bom, dito isso, eu acho que a audiência pública, deputado-presidente Márcio Pacheco, nós deveríamos, no mínimo, ler o que o deputado Márcio Pacheco disse hoje, e pelo menos que essa decisão fosse na próxima CCJ, depois a gente lê isso. Não sei se o INEA, em que nível que ele, isso que eu falei, me foi dito, mas eu não vi o documento. Em que momento que ele avança nesse sentido, se a deputada Célia Jordão se sente ou não contemplada. Então, eu acho que tendo chegado hoje um relatório, que eu não sei se é longo ou se é extenso, que é a resposta em baixa inteligência, eu acho que nós deveríamos ler esse relatório e deliberar, inclusive, a data da audiência na próxima reunião da CCJ. Então, eram essas as minhas considerações. Antes de passar a palavra à deputada Célia, deputado Carlos Domingos e deputado Luiz Paulo, considerando que duas questões de ordem foram levantadas por membros efetivos, eu quero deliberar sobre as duas. A primeira, deputado Luiz Paulo tem razão, há que se convocar e convidar a Comissão de Meio Ambiente para participar da audiência pública junto com a CCJ. O segundo é que a decisão e a proposta da realização da audiência pública pela CCJ foi proposta pelo presidente André Siciliano. E o terceiro, deputado Mink, é que há tempo suficiente para a deliberação e leitura do relatório. Hoje é dia 10, a proposta da audiência pública seria entre os dias 22 e 26. Então, imaginar que nós não poderíamos nos preparar para uma leitura de um relatório feito pela INEA do dia 10 a 26. e, em terceiro, nós demos a palavra à autora de que faríamos uma audiência pública, o que não impede em nada que na própria audiência pública se delibere, por exemplo, a feitura de um novo projeto de lei. Mas, na CCJ, nós não poderíamos impedir que nenhum tema seja debatido. Nós não estamos apresentando... Uma parte, presidente. Um curto a parte. Deputado Mink, só um minuto. Eu não fui contra a audiência. Não, então... Mas aí eu vou... Com muito carinho, Vossa Excelência, eu vou negar a questão de ordem, Vossa Excelência. Não tem sentido que nós deliberemos uma audiência pública na próxima reunião, se hoje é dia 10, a audiência pública está sendo proposta para o dia 26. Eu peço vênia, Vossa Excelência, mas eu quero propor aqui... Podemos até votar contra. Podemos até votar contra a audiência pública no dia 22 e 26. Mas eu quero que todo mundo registre o voto. Eu vou colocar em votação. Eu só quero propor... Então, eu não estou propondo a aprovação do projeto. Não estou propondo... O deputado Luiz Paulo fez uma questão de ordem importante a respeito do mérito, que essa decisão é da autora. Então, mas a minha, como presidente da CCJ, eu não vou nem discutir o apontamento do mérito do INEA, nem tampouco da autora. Eu estou propondo apenas, como presidente da CCJ, a audiência pública. E mais nada. Não estou dizendo nem, deputado da Sérgio, que estou a favor ou contra o projeto. Porque ainda não li o relatório do INEA. Não é isso, deputado do Zé Velho? Mas pode ser que vote... É isso. Mas o que eu estou propondo numa questão de forma é, na CCJ, a aprovação ou não da audiência pública. Só. E eu vou colocar em votação, então, deputado da Sérgio, antes de ouvi-lo. Porque, independentemente, eu quero propor audiência pública. Seja para este projeto ou para um novo, se fosse excelência, se sim, propuser. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Luiz Paulo. Eu, na verdade, eu fiz duas ponderações. Primeiro, não faz nenhum sentido um projeto ambiental não ter a participação da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Já está vencido, né? O que a excelência já acatou. Já acatou. Não sei nem quem é o presidente, para ser sincero. Salvo engano, deputado Gustavo Schmidt. Gustavo Schmidt. Já está na relação. Então, estou dizendo que estou propondo pela ordem regimental, não pela pessoa que preside. Já está acolhida. Essa é a primeira questão. A segunda, eu fiz uma proposta à autora. Está aqui à minha direita. Se ela não quereria retirar o projeto, refazer, para vencer, se for possível, as questões de constitucionalidade, para, posteriormente, fazer a audiência pública. Essa questão não está vencida, porque é uma proposta à autora. O senhor veja que eu não discuti o mérito da matéria. Não falei sobre ângua, não falei nada. Não discuti mérito. Estou discutindo, por enquanto, aqui na CCJ, como cabe, é se é constitucional ou não ou forma. Mas agora a gente também não está decidindo forma. Está só se decidindo sobre a audiência pública. Então, eu queria também pedir, ver na V. Exª, para a autora e dizer se pode retirar para apresentar um projeto novo ou não. Ela que decide. Eu vou... Por isso que eu fiz a proposta. Como a proposta do deputado Luiz Paulo era ou mantém este projeto, ou V. Exª apresenta um novo, não foi uma terceira, no sentido de não apresentar nada, por isso eu mantive a proposta da audiência pública, por óbvio. É isso que eu quero dizer. Por isso que eu delibero pela audiência pública, o meu propósito do deputado Luiz Paulo não é, V. Exª, tirar o projeto. Em, tirando este, apresentaria um outro. Então, eu quero ouvir, V. Exª, sabendo que está em pauta a audiência pública entre os dias 22 e 26, caso V. Exª decida manter este ou propor um novo projeto. Deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente, deputado Márcio Pacheco, demais membros desta comissão, deputada Mônica Francisco, que nos acompanha também, deputado Mink, deputado Valdeque Carneiro, Rosenberg Reis, deputado Luiz Paulo. Inicialmente, eu gostaria de ponderar, inclusive, sobre as palavras do deputado Luiz Paulo. De fato, nós conversamos sobre o projeto. Inicialmente, ele havia ponderado sobre a questão desse tema vir dentro de um outro projeto de lei que tratava a respeito da divisão das regiões do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, lá se inseria a região da Costa Verde. Por isso, inicialmente, foi feito dentro deste projeto de lei que trata da macro-região, metropolitana. E, em cima disso, inclusive, o próprio deputado Luiz Paulo, quando fez essa ponderação, propôs algumas alterações dentro do projeto de lei para que ele melhor se ajustasse nessa questão. e as propostas dele, inclusive, eu levei ao conhecimento do deputado Márcio Pacheco, ponderei com vossa excelência que, inclusive, as propostas do deputado Luiz ficariam melhores dentro de um substitutivo que a CCJ poderia vir a apresentar. Então, essas novas ponderações do deputado Luiz Paulo que aponta possíveis inconstitucionalidades sobre o meu ponto de vista. Eu não identifiquei o que ele trouxe hoje, a baila aqui na CCJ. Eu acho que, se nós pudéssemos aprofundar, deputado Luiz, depois, se vossa excelência pudesse, ou aqui mesmo na CCJ apontar, mas eu não vejo necessidade de retirar e apresentar um novo projeto. Eu compreendo a preocupação em relação à preservação do meio ambiente, que também é uma preocupação nossa. Inclusive, o projeto de lei amplia essa questão, porque apenas estão se atendo na questão da flexibilização, e o projeto de lei fala muito bem claro que tanto se pode flexibilizar ou enrijecer os critérios de acordo com estudos técnicos e não ao bel prazer de quem está na gestão, assim como ele também cria uma área de proteção ambiental marinha, ampliando essa questão da conservação daquilo que a agra do gestão de mais precioso que são as suas ilhas, em especial a Ilha Grande, e cria também um mosaico que está previsto na lei federal que criou as unidades de conservação. Então, o projeto de lei, quando se fala em parcelamento em áreas que são de ilhas, isso não é possível pela legislação, não pode lotear, não pode parcelar, isso já é o que é a regra da lei. Então, não se pretende modificar isso de maneira alguma. Nós também, eu que sou especialmente da cidade, nascida em Angra dos Reis, quero ver a minha cidade preservada, mas os maiores problemas não estão nas ilhas, estão no continente, que é onde se pega a maior parte da APA de Tamoios. Então, a unificação da gestão, ela vai trazer melhores condições de acompanhamento dessas áreas, dirimindo conflitos. Então, é essa a proposta. Então, quando se fala apenas nas ilhas, a APA não está apenas nas ilhas. E a Ilha Grande, por exemplo, ela tem um recorte de diversas unidades de conservação. Então, eu não identifiquei aqui no projeto o apontamento do deputado Luiz e acho que não é o momento de retirar ele de pauta. Eu vejo que essa comissão tem dado importantes contribuições a todos os projetos de leis que passam por aqui, apresentando emendas, apresentando substitutivos para uma melhor adequação e compreendo a preocupação do deputado, mas eu acho que, havendo necessidade, a própria comissão, ela pode apresentar substitutivo que melhora a DECO e essas questões constitucionais que eu não identifiquei como intransponíveis. Deputado Márcio. Bom, eu feito essa ponderação, deputado Luiz, o que eu quero apenas propor? Vou encaminhar ao setor de comissões a proposta entre o dia 22 e 26 para que tenhamos uma reunião da CCJ para discutir da CCJ com o meio ambiente. Vamos convidar aos assuntos municipais apenas a convite, mas de fato é uma reunião conjunta da CCJ com o meio ambiente para debatermos o tema. a questão de mérito deve ser analisada por cada parlamentar, deputada Célia. E Vossa Excelência tem muita propriedade, tem se demonstrado um mandato muito firme naquilo que defende, portanto, é absolutamente justo que faça o debate. Então, a CCJ vai acolher, eu quero colocar em votação apenas a deliberação da audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 41 de 2021, que será apenas definido por data pelo chefe das comissões, como voto o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu fiz duas propostas. Eu jamais, visto que eu sou um democrata, acho que algum tema não deva ser debatido. Todos os temas devem ser debatidos, nada pode ficar escondido, nem emenda de orçamento, nem emenda de orçamento. Não estou falando aqui do parlamento, ainda estou falando do Congresso Nacional. Então, eu acho que a melhor, melhor remédio para tudo é a transparência. Eu fiz essa proposta, que não foi aceita pela autora, a quem cabe a decisão, porque acho que nessa audiência pública ninguém vai discutir reta intenção, ninguém vai discutir um possível substitutivo, vai se discutir o que está escrito. E se discutir o que está escrito, vai ser uma avalanche de críticas. A gente já viu a repercussão desta questão nos mais diversos setores ambientais que agem dentro da nossa sociedade. Além disso, nós estamos mundialmente discutindo a questão ambiental. A posição do nosso país, nessa área, deputado Márcio Pacheco, é uma posição muito fragilizada, função da posição presidencial. Olha, cada nós que somos políticos, também decidimos sobre essa oportunidade temática das questões inerentes ao exercício aqui da nossa função. eu estou aqui assinalando que jamais votarei contra qualquer audiência pública, jamais, essa é a posição de princípio, mas que terei uma posição absolutamente crítica à redação do projeto que aí está. Claro que a gente não está votando agora, porque, como está escrito, a minha posição já foi externada publicamente e disse à deputada, não é segredo, que eu sou totalmente contrário, mas legal audiência pública, jamais. Obrigado, deputado Lúcio Paulo. Voto favorável como vota deputado Valdeck. Sobre deliberação da audiência pública. Deputado Márcio Pacheco, colegas, eu estou aqui em trânsito voltando do sul Fluminense, onde eu fiz agendas ontem à noite e hoje de manhã, mas participando aqui e acompanhando. Eu realmente, desde o início, desde que o projeto apareceu na CCJ e fizemos uma primeira discussão, não sei se vocês se lembram, eu alertei sobre questões que não tinham a ver, como inicialmente alguns até ponderaram, com a inclusão de Água dos Reis na região metropolitana do Rio de Janeiro, não era nada disso, a questão de fundo era a questão relacionada à transferência de responsabilidade para o município, no tocante aos dispositivos de fiscalização de áreas de preservação ambiental em Água dos Reis. É um projeto complexo, eu entendo perfeitamente as ponderações do deputado Luiz Paulo, porque eu acho mesmo que na audiência pública, o que terá, o que nós teremos como referência é o texto original do projeto, não é outra coisa, eu entendi a ponderação do Luiz Paulo, mas é claro, a autora, a deputada Senhora de Jordão tem todo o direito de manter o seu texto por enquanto do jeito que ele foi apresentado, então assim, eu tenho várias preocupações em relação à matéria, acho que a audiência pública é sempre um bom instrumento, aliás, é um possante instrumento do parlamento para dirimir dúvidas, para, enfim, debater divergências, enfim, nesse sentido é óbvio que eu não vou votar contra qualquer proposta de audiência pública sobre qualquer projeto, voto favoravelmente, mas embora considere que talvez fosse mais oportuno que a gente fizesse audiência pública já a partir de um texto aprimorado, mas não será o caso, faremos audiência e nos debruçaremos sobre o projeto na tentativa de aperfeiçoá-lo, de obedecer uma contribuição no mérito, mas por enquanto o voto é favorável à realização da audiência pública. Obrigado, deputado Carlos Valdeck, deputado Carlos Mink. presidente eco-espiritual Márcio Pacheco, primeiro eu quero esclarecer que eu mesmo organizo duas audiências públicas por mês, a mais recente foi na semana passada, eu sou favorável a todas as audiências públicas, a minha ponderação foi apenas que nós lêssemos esse relatório e na reunião seguinte marcássemos a data, nunca votarei contra nenhuma audiência pública, ao contrário, mas na minha fala eu disse que a chave do meio ambiente concordando com Luiz Paulo devia ser co-patrocinador junto com a CCJ e disse que a frente parlamentar ambientalista e a comissão do cúmplice participariam com certeza, eu voto favorável à audiência, sugiro dia 26 que eu estou vendo aqui, que é uma sexta-feira, que é um dia bom porque não tem plenário e as pessoas têm mais tempo para participar, dia 26 sexta-feira estaria dentro desse espaço que o Márcio Pacheco sugeriu a partir do Márcio Pacheco da Cuberde Razão, foi um pedido do presidente André Siciliano com o qual todos nós concordamos, qual deputado vai ser contra a audiência pública? Todos nós participamos semanalmente de vários, eu estou dizendo duas por mês são as que eu proponho, sem contar que eu participo de outras comissões que me chamam, que faz parte do nosso trabalho aqui. Eu só queria, concluindo o voto favorável e sugerindo o dia 26, só fazer um pequeno esclarecimento, não há um mérito que a gente está votando aqui, apenas a audiência, meu voto é favorável, sempre foi, quero esclarecer que nunca me manifestei contra, mas tudo bem, da data proposta acho 26. e só dizer uma explicação em relação que levantou a deputada Célia Jordão com a qual eu conversei bastante sobre esse assunto e concordo com parte do argumento dela. É só dizer que esses dados que eu dei que afrouxam a proteção, isso é verdade, isso foi feito como? A nossa equipe pegou ponto com ponto o que diz a lei orgânica do município sobre cada uma das permissões de construir ou parcelar e o que diz o plano diretor da APA Tamoes, sobrepondo os dois, se viu quais que se mantinham iguais e quais que haveria uma redução da proteção. Então, isso não é uma elaboração filosófica sobre a questão municipalista, foi sobrepondo os dois a regra do plano diretor da cidade e a regra do plano diretor da APA Tamoes. Tudo bem, mas isso vai ser o objeto da audiência pública. O senhor me dá uma parte, deputado Carvalho? Garantindo ao INEA uma exposição, um tempo para a exposição da sua posição, claro, já que ele é o atual gestor, fez uma resposta que a gente não leu ainda e é claro que essa resposta deveria ter um tempo razoável para até ele ser contemplado, porque a gente está falando de tirar o poder de gestão do atual órgão gestor e como ele respondeu, a audiência deveria, claro, garantir um tempo diferenciado para o órgão ambiental apresentar as suas ponderações. Vote favorável à audiência. proponho de... Eu pedi uma parte à vossa excelência. Desculpe, não prestei atenção, Luiz Paulo, concedo a parte se for possível. Só para fazer um pedido ao nosso companheiro ecodemocrático Carlos Mink, é o seguinte, já que a vossa excelência com a sua equipe fez um cotejo com o plano do diretor, o plano urbanista, as leis de uso do solo municipal, se o senhor democraticamente poderia liberar para a gente ter acesso a esse seu estudo, que me parece ser importante. Só agradecendo. Obrigado, deputado Mink. Como o voto do deputado Rosenweg Reis? Obrigado, senhor presidente. O Mink estendeu tanto aqui e é bom ficar ouvindo o Mink, que ele é uma enciclopédia. tem muitos conteúdos. Presidente, primeiro que Angra dos Reis é nossa, entendeu? Angra dos Reis dos Reis. Eu concordo com a... Já perdi a cidade para ele, está ouvindo, não é, Mink? Campos do Jordão e da Célia Jordão. Olha que coisa interessante... Vou ter que mudar para São Paulo. Olha que coisa interessante o que é o delay. Só agora é que o Mink descebeu. Vamos botar o Mink aqui presente. Ele virou rei? Não. Dois Reis. Dois Reis. Eu concordo com a nossa querida deputada Célia Jordão. A Célia, nem eu querendo, eu voto contra ela. Só a forma que ela conduz a reunião, fala, ela já tem meu voto em tudo, tá, Célia? Antecipado. Eu acho muito importante a audiência pública, não desmerecendo o doutor Luiz Paulo, mas não dá mais para protelar. Claro que ninguém está protelando nada aqui. O mais rápido possível, discutir. E não vai ser... As emendas já protegem o que vai se mudar daqui para frente. Então, eu voto favorável na audiência pública para o dia 26, não é isso? Só está definindo a data porque a linha não passou ainda... Ok. Mais favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado Rosenberg Reis. Como vou a deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Eu quero fazer coro com as ponderações feitas aqui pelo deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputado Valdeck. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma conversa breve, mas muito objetiva com a deputada Célia Jordão, uma querida defensora da municipal, nós temos um acordo, a importância da garantia do ente municipal sem nenhum demérito ou hierarquia de poderes, entendendo a importância das cidades, nas cidades onde tudo acontece, onde a vida acontece, é nas cidades. Então, a importância da municipalidade, ela se reivindica municipalista, ferrenha, e até aí nós temos acordo. Mas pedimos vista a esse projeto, dada a sensibilidade inerente ao tema, nós tivemos a procura de muitos grupos de Angra, inclusive a sociedade angrense de proteção ambiental, tivemos uma longa conversa, foram apresentados relatórios, nós trocamos algumas palavras com o deputado Mink, com o deputado Valdek, bem rápidas, mostrando a nossa preocupação em relação a esse projeto nos termos originais do texto. Mas é óbvio que uma audiência pública possibilita o aprofundamento do debate, abre a possibilidade para a sociedade civil organizada também participar do debate, trazer as suas ponderações, e esse é um espaço que a gente precisa defender. Então, eu voto favorável à realização da audiência pública, e quero reiterar a partir de um dos elementos da conversa que tive com a deputada Célia Jordão, que a Comissão de Trabalho também possa conjuntamente participar dessa audiência, porque uma das questões que ela apresenta é inclusive a ampliação da possibilidade da geração de emprego e renda, de trabalho e renda na região de Angra dos Reis. Então, o fortalecimento dos empreendimentos ali, na maioria empreendimentos turísticos, utilizadas, hotéis, toda a economia que é inerente ao território de Angra dos Reis, a região de Angra dos Reis. Então, eu já coloco aqui também essa proposição para o colegiado votando favorável à realização da audiência. Obrigado, deputada. Mônica, que aproveito para fazer uma, ao conseguir não meu voto, na mesma linha de todos os parlamentares. A realização de uma audiência pública, ela não nos impelha a manifestar sequer a aprovação de um projeto. Ela é, democraticamente, um instrumento justamente para o debate ampliado, a sociedade civil ser trazida e convidada. Então, em primeiro lugar, queria já manifestar meu voto favorável. Me lembro de uma audiência pública proposta pela deputada Mônica a respeito, salvo engano, do trabalho das comunidades terapêuticas, a Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Eu e a deputada Mônica, sobre um ponto específico, divergimos. E eu participei da audiência pública, e foi uma audiência pública riquíssima do ponto de vista daquilo que se debate a respeito desse tema específico. e eu acho que a audiência pública de fato serve para isso. Então, queria manifestar que a assessoria da CCJ vai aguardar, Miki, Valdeck, Mônica, as sugestões dos partícipes, daqueles que podem participar, para que sejam convidados oficialmente pela CCJ. Então, todas as frentes parlamentares, as associações, deputada Sérgio, da mesma maneira, acho que é importante sugerir aqui para a CCJ quem, Vossa Excelência, gostaria que participasse da audiência pública, todos os membros vão fazer essa sugestão. Então, são quatro, cinco, seis votos a favor de estar aprovada a realização da audiência pública. O segundo item da pauta também é uma deliberação de audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 42 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano, que trata, regulamenta o artigo 226 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que institui o fundo soberano do Estado do Rio de Janeiro. A audiência pública também é a pedido do deputado André Siciliano, nosso presidente, feito pela Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Tributação. Ela é de liberação hoje para ser realizada amanhã, às 10h30 da manhã, e de pronto, eu já quero sugerir que a presidência dessa audiência pública seja realizada pelo deputado Luiz Paulo, que preside a Comissão de Tributação e é membro da CCJ. Então, como voto, os senhores deputados? Rosenweig Reis. Favorável, Sr. Presidente. Deputado Mink. Favorável. Deputado Valdeck. Favorável. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, essa lei complementar 42 de 21 do deputado André Siciliano é para regulamentar o fundo soberano que foi criado pelo artigo 226-A da Constituição do Estado. O projeto já foi à pauta, já recebeu o parecer de constitucionalidade, recebeu em plenário 63 emendas, e essa audiência pública é porque, na verdade, o P.L. da lei complementar vai regulamentar a emenda constitucional, e a gente tem que estar atento porque a regulamentação não pode nem de longe contrariar a emenda constitucional. Então, é um projeto de lei que está absolutamente em consonância com as nossas questões regimentais. Não há nenhuma dúvida da constitucionalidade da proposta. Evidentemente, a gente tem que estar atento, ao contrário, é o substitutivo. Então, esse imposto, eu estou votando também na mesma linha que toda audiência pública é boa, favorável, já está marcada para amanhã, 10h30, como a V. Exª colocou. Então, deputada Mônica. Favorável, presidente. Favorável, e eu voto favorável, seis votos favoráveis amanhã, às 10h30 da manhã, comissão de deputado Luiz Paulo presidirá essa audiência pública. Questão de ordem, presidente Márcio. Deputado Mink. Rápida. Não, é sobre o ponto anterior, primeiro, informar o deputado Luiz Paulo e a todos os membros da comissão, que eu acabei de passar agora para a CCJ o parecer técnico que eu mencionei e também o parecer jurídico. Esse é um ponto. Outro ponto é dirigido ao presidente Márcio Pacheco, que é o seguinte, é sobre a data da audiência anterior do projeto da deputada séria. Quer dizer, quando e de que forma exatamente será definido entre os dias 22 e 26, qual será o dia, até para o pessoal poder, os técnicos ambientalistas poderem se preparar. Quando a gente vai saber isso e como o presidente Márcio Pacheco pretende consultar lá, no caso, o presidente Gustavo Schmidt do Meio Ambiente? Sr. Presidente, é questão de ordem. Olha só, está deliberando uma audiência pública por uma das comissões mais relevantes, uma das mais relevantes, porque eu jamais esqueço da Defesa Civil. Por favor, doutor. da Assembleia Legislativa. A audiência pública que tem aval e querência da autora e tem aval da presidência. Ora, se o senhor me perdoe, com todo o respeito, está determinado, o senhor marca a hora dia 26, é dia 26, acabou, não tem consultar mais nada, senão, quem é que é o... Olha o que belo espaço aqui. Pode fazer aqui. Eu concordo. Tem auditório no 18, tem no sei o quê, tem um plenário de espaço aqui no final, pô. Nossas decisões dependem de que espaço. A gente conseguia fazer lá com espaço, o que tem mais aqui é espaço, pô. Eu já fui... Ontem eu estava em uma reunião de um auditório ótimo, sobre diabetes. Auditório ótimo. Quem anda é? No 21. Tem aquele que a gente fez deputado da CPI no 18, que é maravilhoso. Tem o plenário que é imenso, que já está liberado, inclusive, para dar medalha. E tem essas aulas aqui que também são ótimas. A outra era pequenininha, fazia tudo. Tinha duas. Parece que tem uma instância superior, divina, que independente da CCJ, do presidente, você decide se a gente pode fazer ou não em uma audiência pública. É ótimo, última... Dá uma questão de ordem, presidente, por favor. Por favor, deputado, eu tenho uma... Já fizemos audiência lá no Palácio Tiradentes, deputado? Até na biblioteca. Sim, sim, fizemos sabatina. Sabatina. Isso. Presidente, eu tenho que sair... Pode conseguir dar meu voto nas outras duas? Na terceira e na quarta? Deliberação? Não, na terceira. Pode conseguir dar meu voto? Posso conseguir. Favorável? Me dá licença. Obrigado. senhor Márcio, senhor Márcio. Eu só vou... Obrigado. O problema só é que se for uma audiência pública intensa, ela tem que acabar uma hora, que vai abrir, uma hora, é uma hora antes, tem que acabar duas horas. Sim, querido, eu não sei. Quinta-feira, dia 25, 10 e meia. Ok? Essa é a proposta. Envio no grupo. Obrigado. A próxima é a deliberação da audiência pública sobre as emendas de plenário ao projeto de resolução 772 de 21, em autoria da deputada Francene Motta e a enfermera Regiane, que institui a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ontem foi destino em plenário da CCJ uma audiência pública extraordinária para analisar as emendas do PR. Na verdade, muito mais um encontro na próxima sexta-feira para tentarmos, das emendas, já um substitutivo. É só corrigir aqui a emenda, que não é discussão, é votação. É, não é votação. É deliberação de audiência pública. Seria na próxima sexta-feira, dia 12, agora às 10 da manhã, no auditório do 18º andar. Que horas é? Às 10 da manhã, sexta-feira, agora. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Deputado Luiz Paulo. Favorável, presidente. Favorável, deputada Mônica, que deu parecer ontem. Favorável, presidente. Valdeck. Favorável. Valdeck, Menk. Favorável, presidente. Eu aproveito para perguntar, a V. Exª responde depois. Esse horário que a V. Exª definiu, que me parece adequado, a gente está falando de uma audiência semi-presencial, né? As pessoas vão poder estar presentes e também participar via remota? É essa a ideia. Eu acho que é no... vai ser no auditório. Vai ser no auditório, pode ser transmitido remotamente. Ok? Ok. Ok. Então, aprovado. Todos deram voto? Aprovado. Três audiências puxas. É. E essa de amanhã, eu, na sexta-feira, eu participarei. Mas eu quero solicitar que a deputada Mônica Francisco presida em nome da CCJ na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Aplaudido, porque teria que ser uma mulher mesmo a presidir. Pode ser, deputada Mônica. Estarei ao vosso lado, direita ou esquerda, como quiser. Como quiser, direita ou esquerda. Claro, presidente. Mas Vossa Excelência, em nome de todos aqui, presidirá a audiência pública na sexta-feira. Em nome da CCJ. Um prazer, presidente. Ok, obrigado, presidenta. Então, próxima, a quarta, vamos, vamos no, 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 discussão e votação dos pareceres e proposições. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Número 1 da pauta do projeto de lei 460-2019, de autoria dos deputados doutor Deudalto e outros. Eu quero retirar de pauta, a pedido do autor. 2. Relator, deputado Márcio Pacheco. Projeto de lei 1921, de 2020, autoria do deputado Samuel Malafaia. Aparecer pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, deputado Luiz Paulo. É só para eu pedir aí para a nossa assessoria formal da CCJ, dar uma consultada na lei 6.708, de 14, que eu não sei de quem era o autor à época. Só dar uma checadinha. A gente pode ir avançando depois, porque é só, se não tiver contradição, vai em frente. Então, ok. Vamos ver se tem um outro projeto aí. Tem uma lei, mas é só para ver se realmente confronta ou não. 6.708, de 14. A ideia é que poderia estar prejudicada por essa lei, Luiz Paulo. Isso, isso. É só para ver se está ou não. Está ou não. Ou então, porque se tiver, aí, em vez de ser, fica garantida, aí altera a 6.708, que é o autor. Claro. Só para ver se... Entendeu? É porque aqui determina, a lei determina que sejam duas vagas, obrigatoriedade, duas vagas. E ele quer a garantia da vaga. Entendeu? A lei trata de vaga. A lei anterior são duas vagas. E essa dispõe de sua educação integral. É, isso no caso promoveria a operação da lei. Mas o tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Deveria alterar. Alterar a lei anterior. Pede retirada de pauta, Márcio Pacheco. Ou pede alguém vistas. Eu vou pedir vistas. Eu mesmo vou retirar de pauta, vou dar uma olhada. Márcio. Tirei de pauta, tiro de pauta e analiso. Tá. Presidente. Terceiro projeto. Projeto de lei 1923-2020, autoria do deputado Felipe Soares, o parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Quatro. Projeto de lei... Sr. Presidente, mas por que que reescreveu a emenda? Eu não consigo entender aí o voto, o seu voto. Porque está escrito, fica o Poder Executivo autorizado a incluir o professor de Educação Física na equipe técnica da Rede Estadual de Saúde. A sua emenda. Autorizo o Poder Executivo a incluir o professor de Educação Física na equipe técnica da Rede Estadual de Saúde. É a mesma redação. É só para... Autorizo o Poder Executivo. Mas já é autorizativo. Não, mas eu resolvi, eu acertei a palavra incluir, está escrita errada. Ah, foi para tirar aquele L. É. É, alterando aí. É a mesma redação. É, mas só para acertar... Ah, incluir. Emenda de emendação. E a emenda 2 está correta. A emenda 2 está correta. Em discussão e votação aprovada. Quatro. Projeto de lei 368-4M21, autoria do deputado Daniel Librelon, parecer pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, presidente. Em discussão, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, Papo Mosca, há uma lei de Vossa Excelência em vigor, a 6324, que cria o programa de combate ao preconceito contra pessoas com deficiência nas escolas públicas. Mas essa lei agora, esse projeto deveria modificar a vossa lei, 6324, que nós todos votamos favoráveis. 6324, ou seja, é uma lei que tem muitos anos. Agora, deputado Carlos Mink, na CCJ não tem mosca, não, viu? Não? Então é libélula. Deveria alterar a meia, 6324. Deveria alterar a meia, 6324. Podia fazer uma alteração da lei, não é? Não, mas olha só, o deputado Carlos Mink não tem razão, não. Não tem? Não. Porque a mosca que a vossa Excelência falou, na meia, 6324, de 12, é um programa, institui o programa, programa, desculpe, e nada, é quase parecido, porque se o governo quiser, se quiser não implanta. Aqui está vedando, está vedando. É imperativo, está vedando. Não é um programa. Então, eu, nesse caso específico, eu vou acompanhar o voto do relator, que abriu mão, inclusive, da autoria inicial. Eu vou manter o voto meu. Concordo, deputado Carlos Mink. Tá bom, tudo bem. Se vossa Excelência, que é autor, concorda, não tem problema. Cabe a mim concordar. Obrigado, Mink. E continuar. São ambos cristãos. Em discussão e votação, aprovado. Cinco da pauta. Projeto de lei número 3732, de 2021, autoria do deputado Carlos Macedo. O parecer é pela constitucionalidade, com emendas. Presidente, uma questão de ordem. Deputada Mônica. Obrigada. Tem uma sinalização da nossa assessoria nesse projeto, do deputado Carlos Macedo, pela prejudicabilidade em relação à lei 8.597, de 2019. O que que diz essa lei, deputada? 8.597, estou abrindo aqui agora. Qual é a emenda dessa lei? Estou abrindo aqui agora. Um instantinho. Para lê-la. 8.597, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a implantar em todos os municípios, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Segurança Presente. Considerando a abrangência da lei 8.597, entendendo que ela está prejudicada. Caberia apenas uma indicação simples. Senhora deputada, posso falar? Pode, deputada Luiz Paulo. Senhora deputada. Em tese, em tese, vossa excelência tem razão, mas só em tese. Porque um projeto autorizativo, para implantar segurança presente, autoriza o governador a fazer aquilo que ele já pode fazer. Sim. Já autoriza aquilo que ele já pode fazer. Quando o deputado diz que ele pode implantar no Estado todo, o deputado está dizendo aquilo que ele já pode fazer. Essa casa já aprovou, mas mais de duas dezenas de projetos autorizativos, de implantar o segurança presente em diversos municípios. E esse aqui ainda é mais localizado. É no bairro da Penha. Então, já há, apesar da tese, volto a dizer, vossa excelência, ter validade, já há precedentes imensos. E volto a dizer, projeto autorizativo, ele existe para o parlamentar marcar uma posição em relação àquele tema. Porque esta autorização seria totalmente de necessário. Esse seria o caso típico de ser uma indicação simples. É no caso típico de indicação simples. Só que tem que, cada vez que a gente transforma em indicação simples, o deputado fica aborrecido porque não discutiu em plenário. Você está entendendo? Mas isso é caso simples de indicação simples. Por isso que eu digo que há uma pilha de precedentes. O deputado Márcio Pacheco, eu tenho certeza, que tem consciência que é uma indicação simples. Mas, quando ele dá autorizativo, é para contemporizar com o jogo político, porque não tem efeito prático nenhum. Só o efeito político de ser o deputado. Estou lutando para isso. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Minto. Deputado, eu vou acompanhar a Mônica, embora eu acho que o deputado Luiz Paulo tem razão. Pois é. O deputado é o seguinte, veja bem, primeiro a gente faz uma lei autorizando todos os municípios. Depois, cada deputado faz uma autorização para cada bairro. Aí vai chegar um outro que vai autorizar para ruas dentro do bairro. Por exemplo, tem a segurança presente no Flamengo. Eu vou autorizar a segurança presente na rua do Catete. Depois, aqui perto da... Em suma, e por aí vai. Então, eu acho que se a gente não puser algum freio nisso, é claro que o Luiz Paulo tem razão. Todo mundo quer contemplar todo mundo. Mas a indicação simples contempla. É um instrumento. Ele pode chegar para a base dele. Olha, eu fiz uma indicação, o governador concordou. Se ele conseguir, ainda por cima, que o governador leve para esse bairro, ele vai faturar. E cá para nós, eu sou fã do segurança presente, acho muito bom. Agora, no geral, no geral, claro, falhas como qualquer sistema, mas no geral a ideia é boa, muito boa. O que eu quero dizer é o seguinte, indicação simples, vamos mudar isso, porque daqui a pouco cada um faz de cada bairro. Depois vamos fazer de rua e sempre vai poder se aplicar a mesma coisa. Então, você está para agradar alguém, você acaba desqualificando essa ideia. Vão dizer que as nossas leis são abobrinhas, porque tem 500 leis para bairro, para rua e depois vão fazer para prédio. Então, não é uma indicação, uma indicação é bacana. O cara faz a indicação, mostra e se o governador fizer, então ele vai lá com o governador inaugurar lá a segurança presente na Penha ou em qualquer outro bairro. Eu acompanho a Mônica e voto pela indicação simples e dizendo que daqui para frente tudo será diferente, caso for mudado isso. A gente não pode agradar a vários e desqualificar depois. Vamos ver, olha, das 500 leis aprovadas na Assembleia, 200 são para indicação para bairro, para não sei o quê, nome de não sei quanto. E aí você acaba rebaixando o trabalho de alta qualidade dessa semana, para a qual a CCJ, a professora da presidência do Eto Espiritual Márcio Pacheco, tem muito contribuído para elevar a qualidade. É o que a gente tem que fazer acompanhando a sugestão da Mônica Francisco. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Bom, deputado Carlos Mendes, olha só, eu vou até falar com o deputado Carlos Macedo no plenário. Eu, como vossa excelência, há décadas que somos deputados de oposição. Eu, quando acho que tem uma rua que merece segurança presente, eu luto por isso. Uma vez eu quis, emendei, que tivéssemos o eixo Largo do Machado, Rua das Laranjeiras, Rua Corme Velho, Botafogo, Lagoa, Jardim Botânico, com um eixo só. São diversas ruas. Mas onde é que eu fui? Fiz projeto de lei autorizativo? Não. Fiz emenda ao orçamento. O deputado Carlos Augusto devia fazer, Carlos Macedo, e vou sugerir a ele, está aberto para emenda até sexta-feira. Fala lá emenda. Mercado São Sebastião, projeto de segurança presente, valor estimado, então, vou tirar o recurso, por exemplo, da comunicação política do governo. Bom, faz a emenda. Eu voto favorável. E se é aprovado, tem a mesma força, mas ainda, está dentro da loa. Perfeito. Muito bom, deputado. Eu, então, mantenho meu voto pela constitucionalidade com emendas. Então, tem dois votos. Como é o voto, deputado Luiz Paulo? Senhor presidente, eu sempre sou um utópico e, apesar de ter jurisprudência, eu vou, na utopia, seguir os votos da deputada Mônica e Carlos Mink, votando pela transformação em indicação simples, recomendando que o deputado emende até sexta-feira, na loa de 2022. Deputado Mônica, deputado Mônica, deputado Mink, votem pela transformação. Indicação simples. Indicação simples. Um, dois, três, três votos a um. Tá bom. Deputado Valdeck ainda se encontra? Não. Acho que ele caiu. Três a um. Pelo menos esse aborrecimento, Vossa Excelência, não tem. Mas as utopias são necessárias, deputado Luiz Paulo? São elas que nos movem. Ô, Mônica, vamos mostrar o nosso voto a indicação do Luiz Paulo para pôr no orçamento. Vou reforçar em plenário. Eu acredito, deputada Mônica. Sem utopia, a gente não vai nem na esquina. Se a senhora lê o jornal de hoje, para suportar a avalanche que vem aí, só com muita utopia. É. É. Vamos em frente. Muito bem. Vamos em frente. Os seis da pauta para o dia de lei 4298, 2021, doutoria do deputado Dionísio Lins, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não tem história do INEPAC, não? Não, não, porque ele explicou, porque as emendas são para... Porque, assim, o Mercadão de Madureira tem pavimentos distintos. São dois pavimentos. E ele, ao colocar o endereço, nesse caso específico, ele... Para tombar o primeiro pavimento, que o segundo já é... O segundo já é tombado, precisava tombar o primeiro. Um riro INEPAC. O segundo já é tombado, Mink. Como é que você não vai tombar o primeiro? São dois. Ah, está bom. Tudo bem. São dois pavilhões. Vai, está certo. Um já é tombado, o outro não. Agora eu queria levantar... Vê o caso de mim, que eu queria levantar uma hipótese que não foi pensada. Vício de iniciativa. Sabe por quê? Está invadindo a competência do deputado Valda Serraza. Muito bom. Porque Mercadão de Madureira, na verdade, isso aí é do nosso Dionísio mesmo. Não, mas... É que o Mercadão... O tema... O tema... O pavilhão de ervas e verduras. Então, em discussão, em votação, aprovado. Sete da pauta. Projeto de lei 4413-2021, autoria do deputado Daniel Carvalho. Aparecer pela juridicidade com emenda. É, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Aí tem uma invasão de competência concomitante, né? Porque quem dá nome de rua são as municipalidades. Mas quem concede isenção de emolumentos cartorários é o Poder Judiciário. Mas ele está alterando a Lei 6.036. Que é uma lei que já é inconstitucional e fala por isso, né? Então, eu entendo o voto de V. Exª, eu vou acompanhar. Mas isso vem também errado lá de trás, né? Porque cartório, competência do Judiciário, nome de rua, competência dos municípios. Mas... Vamos em frente. Sete. Então, em discussão... Aparecer pela juridicidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Oito. Deputado relator Marcos Miller. Projeto de Lei 3629 de 21. Autoria do deputado Dionísio Lins. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Nove. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Antes de entrar no nove, para a gente ser coerente, né? Esse projeto tem que ter um artigo para a apresentação do impacto. Para a gente ser coerente com os outros, né? Porque tem impacto. Não é que não seja justo, mas tem impacto. Porque, senão, vai começar tudo... Vai começar, não. Vai continuar tudo como tem ocorrido. A gente, principalmente em período eleitoral, todo mundo propõe exerção de tudo. Daqui a pouco a gente está com um problema imenso aí com o regime, porque não tem nenhum estudo de impacto. O relator não está presente para o tirar de pauta, então. A não ser que todos sejam... Não, não, na verdade, não. Se o deputado Luiz Paulo, assim... É só votar emenda. Vamos colocar emenda. Proposta para o deputado Luiz Paulo, colocamos em votação a emenda. Viu, Juliano? A emenda, qual é que é? A emenda sobre o estudo de impacto. Acrescita, então. Você preze a mente o estudo de impacto. Então, aparecer pela constitucionalidade com emendas, a emenda 1 e a emenda 2, e agora a emenda 3, proposta pelo deputado Luiz Paulo... Ah, entendi. ...que propõe o estudo de impacto. Neste texto, coloca em votação, aparecer pela constitucionalidade com emendas. Com a sugestão da emenda 3, do deputado Luiz Paulo, o relatório, o relator passa a ser vencido, deputado Luiz Paulo. Aprovado. Relator do vencido, deputado Luiz Paulo, com a proposta da emenda nova, que é a emenda 3, sugerindo o estudo de impacto. Aprovado. 9. Relator do deputado Chico Machado. Projeto de lei 2306, 2016, autoria do deputado Fábio Silva, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão, em votação, aprovado. 10. Projeto de lei 1851, de 2020, autoria do deputado Márcio Canella, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Deputado. Deputado Luiz Paulo. Só uma curiosidade, que a vossa excelência sabe muito mais disso do que eu. Eu entendo que essa etiqueta em bralho deve dizer respeito ao tamanho da roupa, etc., para atender as pessoas com deficiência visual. Saber se está o tamanho M, tamanho P, tamanho G, é isso? Pode ser aquela etiqueta também que vem dizendo que você não pode lavar. Porque, dependendo da etiqueta, o que vai estar escrito na etiqueta fica uma bíblia. Eu não sei se ele especificou. Acho que era bom, então, no plenário, a gente definiu o que seria essa etiqueta. Ela está dizendo que o outro lado está cor e tamanho. Olha, eu não sei se o CJ está agora, pois o telefone está. A gente emenda em plenário. está interferindo no privado. Aí, as entrevistas aqui são obrigadas a terem etiquetas desse tamanho. A de fora não é obrigada. A empresa vai embora. É porque, eu quero ver, veja só, se fosse um detalhezinho, tamanho, o deficiente visual, vai lá, vai pegar, tamanho visual, MP, pão, me parece absolutamente lógico, mas se for uma exigência muito grande, ele vai ter nas produções aqui essa etiqueta. Não acho que forem produzidas em outras unidades de federação, não. Você está entendendo? É só uma questão de, se me parece, nada, mas é uma questão de competitividade. Eu acho que deva ter. Mas é difícil mesmo. É difícil de você... O projeto da Tânia foi vetado e foi dado com constitucionalidade. É um projeto de uma legislatura anterior, então, não impediria que o Canella apresentasse um projeto da mesma monta, mas tem razão, doutor Luiz Paulo. Tem que ser uma etiqueta. Tem que ser uma etiqueta muito simples. Se for obedecer o regimento, se for obedecer o regimento, se for obedecer... Nós estamos em 21. citados da mesma matéria, ele está criticando, mas ele não foi proporcional ao Massa Sajorda. Ele foi vetado. Então, deixa avançar. A gente debate isso em plena. Vamos emendar em plena? É, emenda em plena. Tem que ser uma etiqueta assim, do negócio... Deixa. Do tamanho. De quem é essas emendas? Deixa eu fazer só uma pergunta, presidente Márcio Pacheco. Oi? Vou retirar de pauta porque as emendas no nosso entendimento aqui não são... Acorda mais cedo, meu filho. Eu quero propor um outro voto sugerido aqui pela... Aparecer apenas pela constitucionalidade, sem emendas. O projeto vai para plenário e no plenário quem quiser apresenta em plenário as emendas necessárias. esse é meu voto. Pode ser pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Discussão, deputado Carlos Mink. Eu tento acompanhar o voto de vossa excelência com as observações do Luiz Paulo. Até porque essas emendas agravam mais ainda. O que eu ia perguntar, vossa excelência é um defensor das pessoas com deficiência, um conhecedor, já fez inúmeras leis sobre isso. mas o Luiz Paulo tem razão, isso pode inviabilizar. Eu até, Luiz Paulo, acho exatamente o contrário. Que um deficiente visual, ele, com a mão, ele rapidamente vê se o tamanho é grande ou pequeno. O que ele não vai saber é, por exemplo, o material que é feito, etc. A questão do tamanho, ele pode comprovar. Em suma, é uma questão complexa, eu pergunto se essa é uma reivindicação, e se as pessoas que trabalham com isso, porque aí a gente já teria para emendar inclusive a comissão de pessoas com deficiência, realmente fazer o que é razoável, o que é interessante para as pessoas que têm esse tipo de deficiência, o que é factível. É apenas essa observação. Mas eu vou acompanhar o Márcio Pacheco pela condicionalidade pura. Então, em discussão, em votação, aprovado. Senhoras, senhoras, é uma questão pessoal, eu estou com uma urgência acontecer uma questão, eu preciso encerrar a reunião nesse minuto para sair para uma questão. Eu queria solicitar a vossa excelência que encerremos aqui, antes de entrar no próximo relator. aprovado. Ok, presidente. Boa sorte na sua missão, seja ela qual for. Deputado Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado. Ah, lembrando a todas, até porque com a minha saída fica sem quórum, não sei, o deputado só poderia presidir, mas vamos encerrar a reunião. Lembrando mais uma vez, encerrada a CPI dos Royalties, não posso deixar de consignar aqui na CCJ, a brilhante presidência feita pelo deputado Luiz Paulo, na CPI dos Royalties e participações. Eu tive a oportunidade de ser o relator e a várias mãos do deputado da Célia, membro também da CPI. Foi, e logo, alguns ajustes assim, finos de texto, o relatório será publicado e vale a pena o debate. Realmente foi uma conquista muito grande. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputada Mônica, deputado Valdeca, deputado Carlos Mink, deputado Célia, mais uma vez, está encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos. e a nossa reunião. Obrigado, Estamos trabalhando. . 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 Legenda Adriana Zanotto